Olha, e hoje em Brasília pode ser aprovado, votado um projeto que amplia o fundo eleitoral. E só um detalhe, Bruno Garchaguin, o fundo amplia em 25 vezes o dinheiro público aos partidos políticos. Caso essa reserva eleitoral de 3 bilhões e 700 milhões de reais seja aprovada no Congresso, o repasse das verbas públicas em 2020, nas eleições municipais, vão atingir um crescimento de cerca de 2.400% ao longo de 24 anos. A gente discute a questão do financiamento de campanhas. Eles querem mais dinheiro, Bruno Garchaguin. Todo mundo quer mais dinheiro, o problema é que o dinheiro não é deles, o dinheiro é nosso. Então eles estão querendo pegar mais. Hoje o fundo é de 1.7 bilhões de reais, que já é uma quantia pornográfica, e agora eles querem 3.7 bilhões de reais. É absurdo, está dentro da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A justificativa no relatório feito que prevê esse aumento, a justificativa é que haverá eleição municipal no ano que vem, o que nada justifica, nem 1.7, muito menos o 3.7. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não é um exagero. É sim, Rodrigo Maia, é um exagero, é absurdo, é pornográfico, é abjeto. No momento em que o governo disse que está faltando dinheiro para várias áreas, e vai faltar dinheiro, e pode faltar dinheiro em algumas, inclusive, importantes, se aumentar esse valor é escandaloso, porque você que nos ouve tem que entender o seguinte, você é obrigado a pagar por partido político que você rejeita, ou partido político que você, inclusive, desconhece. Esse aumento, a existência de 1.7 bilhões já é um escárnio, o aumento é pornografia. E as últimas informações de Brasília, além desse projeto que pode ser votado, José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, é uma decisão mesmo daqui dos deputados e senadores de aumentarem o dinheiro para os partidos políticos. Os partidos Bruno se transformaram numa espécie de lojinha, com dono, herdeiro e auxiliares, né? Isso rende dinheiro, sempre rendeu. Só que antes a fonte de financiamento era, Caixa 2, era de empresas. O Supremo Tribunal Federal, e foi o Supremo e não o Congresso que mudou a lei eleitoral, proibiu a tal doação para a campanha eleitoral e doação partidária. Eu nunca engolia esse embuste. Não acredito em empresário doando milhões para alguém. É investimento em busca de medidas provisórias, em busca de apoio no governo, em busca de obras, ou seja, retorno em mais do que em dobro depois desta transferência de dinheiro, que era chamada de doação eleitoral. Com a prisão de empresários e políticos que se curvavam diante destas doações, a situação mudou e os partidos estão em busca dos cofres públicos, agora diretamente, sempre foi, mas só que agora diretamente. A lei de diretrizes orçamentárias vai sim aumentar em mais do que o dobro, como vocês disseram aí, o dinheiro para os partidos políticos. É muito dinheiro. O PSL, para você ter uma ideia, terá 479 milhões de reais. Tem atual, nesse agora, vai mais do que dobrar, 479, quase 500 milhões de reais. Esse dinheiro também vai para o MDB, 329 milhões e o PSDB, 185 milhões. O partido que recebe menos, o menorzinho, é o PMB, 980 mil reais. Diante desses milhões, dá a ideia de que o PMB, um partido até que ninguém ouve falar, recebe quase um milhão. Faz pensar que é pouco, não é não. O que é esse PMB para a democracia brasileira, né? Então, é o deputado, é o senador, apostando ambos aí na possibilidade de arrancar dinheiro dos cofres públicos, agora diretamente sem passar pelos empresários, né? Nada mal. Zé Maria, bom trabalho. Até mais tarde. Pois não, muito bom dia. Bom dia a todos.